E aí pessoal, bom dia, graça e paz a todos, Carlos Magno, canal Verde Perto aqui de Conselheiro Pena Barra do Cuiaté, mostrando pra vocês agora nesta segunda-feira mais um almoço aqui do casal Alguém perguntou assim, acabou o gás? Não gente, acabou o gás não, tem dois ali, tá? Tem um sendo usado que deve estar na metade, um outro está cheinho, cheinho ali guardado É apenas mesmo um deleite de casal, marido e mulher que se amam, que são apaixonados um pelo outro Apaixonados pela vida na roça, são mineiros, tá? Mineiro raiz, não é Nutella não Então nós estamos aqui apenas apresentando pra vocês um deleite especial Esse vídeo agora é gravado na segunda-feira, dia 29, tá? Por um casal que graças a Deus tem o botijão de gás lá sendo usado, tem outro botijão de gás reservado Tem alimento, tá? Ali na dispensa, melhor, na dispensa não, né? Tem alimento no armário, tá? Apenas estar desejoso e deleitoso em fazer aqui esses momentos juntos aqui Ela e eu, eu e ela juntos, tá? 28 aninhos de casados, vamos completar 29 agora no dia 1º de agosto Isso é coisa nossa, é coisa da gente, é coisa que a gente gosta de fazer, tá bom? Alguém perguntou aí, está pra você a resposta Não, não é por necessidade, tá? E se fosse também não teria nenhum problema em dizer, tá bom? É um prazer pra nós conzearmos aqui Às vezes a gente faz, nem sempre, a gente faz tanto quanto gostaria E também nós temos ali um fogãozinho além que precisa ser ativado Só que ele está aí em um local oposto ao que nós desejaríamos que ele estivesse Nós temos que mudar, remanejá-lo ali Mas com o tempo nós vamos fazê-lo, tá bom? E vocês vão ver aí várias e várias artes aí culinárias, obras culinárias da minha esposa E algumas vezes algumas investidas possíveis minhas também Algumas aventuras nesta área, tá bom? Mas eu vou deixar isso mais para as pessoas mais renomadas aí de plantão Que assistem ao nosso canal, tá bom? Aqui a água vai começar a ferver, tem um ovinho ali Adriano, hoje tem uma receita especial também pra fazer E nós vamos filmar, nós vamos mostrar pra vocês Porque aqui a gente verde perto, né? A gente gosta de verde perto porque verde longe, olha só Verde longe, você vê que você não vê também Mas quando você verde, né? Verde perto e com esse verde perto aqui, olha Esse verde também, quando ele está mais longe, né? Porque tem um verde, quando ele está longe, tem um verde perto Esse verde maravilhoso que a gente precisa cultivar, preservar, plantar, semear Colocar sementes, plantar mudas e mais mudas Então a gente quer ter esse verde por perto, através da plantação Mas também queremos verde perto algumas coisas E olha só ali, gente Alguém aprontando ali, mamãe já vai dar uns tapinhas, né? Desse tamanzinho, gente Tamanho não tem não, mas é levado, levado com força Então aqui estamos iniciando a nossa segunda-feira de vídeo De alimentação, de degustação, de cozinha E vamos deixando aí para vocês mais um registro Um abração para vocês Daqui a pouco a gente continua mostrando mais coisas, tá bom? Sai daí não, um abraço Carlos Magno, deixa o seu like aí, esquece não Ok? Estou aguardando o seu like Ainda não? Faz agora, desse momento, então, por favor Thank you very much Aí pessoal, já ferveu, hein? Olha lá, o ovinho até já rachou Tem um ovinho ali que não aguentou a pressão não, tá vendo? Aqui, a fornalha aqui E a fornalha bruta A fornalha aqui, olha lá As labaredas daqui Olha ali dentro Que coisa maravilhosa Como eu disse para vocês, aqui a gente regula, né? É a regulagem aqui, ó Fechou aqui O fogo, ele vai ter uma queda de rendimento Abrindo aqui, ó Ele vai aumentar Ele vai ter aí, você abre, você fecha Observem bem Estou fazendo seus movimentos Olha lá, ó Você faz de uma forma Você abre, ele aumenta Você fecha Desse jeito aqui Tá bom? Esse, então, é o nosso Fogareiro Daqui a pouco a gente faz Toda a comida Todo o almoço Apenas em uma trempe De uma rapidez muito grande Ok? E vai estar aí Para vocês aí Anexo a esse vídeo Não sei se vai sair anteriormente Anexado aqui já no início Ou se vai sair posteriormente Eu lavando ali A panela de pressão Com toda a facilidade Deste mundo Ok? Abraço